Pois é, o Ceará já está vivendo um clima de festa e um clima de férias, tanto que o governo do estado mais uma vez está trazendo o evento Férias no Ceará. Neste ano um pacote com grandes artistas nacionais que prometem movimentar não somente na capital, mas principalmente o interior cearense. E tem para todos os gostos. Tem Gilberto Gil quatro vezes, um em Fortaleza três no interior, tem Zélia Duncan, Vanessa da Mata, seu Jorge, Jorge Benjó, tem também o clássico de Arthur Moreira Lima, além do conhecido e polêmico Lulu Santos. Vai ser festa no interior até o final de julho para todos os gostos e claro para mobilizar também o setor turístico que ganha e aproveita com essas festas. Mas fica sempre a pergunta, em meio a tantos artistas famosos, tantos eventos, quanto é que saiu mesmo esse pacote? Afinal de contas, numa sociedade que se exige transparência, todo mundo quer saber os números com medo de outros tipos de artistas.